Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e é o meu primeiro vídeo, vai fazer uma meia hora pra gravar um vídeo bacana E acho que esse vai ficar legal. Esse é o jogo que tá rolando aí, é o Rise, minha primeira aquisição, jogo muito bacana Vídeo do multiplayer dele. É isso aí galera, espero que curtam, vou estar postando esse vídeo aí pra galera do Youtube, Face É isso aí, é nóis!